Oi, olá, olá. Ai, meu Deus. Gente, entregue ônibus de excursão a partir de 10 peças, tá? Shopping Carnot, box 48. WhatsApp. Instagram você tem? Tem, tem um pijamas. Ah, tá aqui. Tá. Gente, pijaminhas confortáveis, muito gostoso. De quais tamanhos você tem? Esses assim, é do P.A.U.G.G. Do P.A.U.G.G., camisolinha, tá quanto? O Babydoll também, tá R$15,00. R$15,00 é a camisolinha e você tem o Babydoll? Tem o Babydoll também. Que é este. Isso. Também é R$15,00? Do P.A.U.G.G., R$15,00. Tem várias cores? Várias cores. E tamanhos? Do P.A.U.G.G. também. Ah, P.A.U.G.G. Esses assim, R$28,00, R$100,00. Ah, que bonitinho. 100% algodão, shortinho. P.A.U.G.G. também? P.A.U.G.G. Babydoll também, 46. 46. Olha, que graça. Tem outras cores? Sim, outras cores. Esse é o M, gente. Esse é o M. Ah, que fofura. E esse de unicórnio ainda tem? Unicórnio tem também. Tem pescador. Ah, esse daqui, que graça, gente. Pescador tá quanto? R$35,00. R$35,00 esse conjunto. 100% algodão? 100% algodão. Olha, o unicórnio aqui também na estampa. Olha aqui, do pijaminha. Pescador. Corregatinha. Tem esse de poliéster também. Poliéster de bolinha. Quanto? R$25,00. R$25,00. Ah, que fofo. Bolinha também, ó. Aham. Mais estampa. Esse outro, tem um olhinho assim. Pescador de mão. Ah, que graça. Pescadorzinho com mangas tá quanto? Isso é R$20,00. R$20,00? É, que ele é poliéster. Ah, tá. Mas não é quente não, né? Sim, é quente. É um poliéster gostosinho. Aham. Aí tem as camisolas por site, vai dar R$56,00. Vai dar uma embaçada na câmera. Quanto tá? É R$35,00. Vai até os R$56,00. Aí tem essas pequenininhas aqui, vai PMGGG, R$15,00. Essas aqui são as plus size, que tem várias cores. Essa aqui é do carinho? Isso. Quanto que tá? R$15,00. R$15,00. E essa que material que é? Essa é poliéster. Poliéster. Mas poliéster do fresquinho. E essa outra que tem o coelhinho, é R$15,00 também, né? É igual. Ah, tem mãe e filha? Tem. Ai, que gracinha. Esse é do 4 ao 12. Mãe, a filha do 4 ao 12. E a mãe PMGGG? GGGG. GGGG. Pode ser avulso também, tá? Pode ser avulso. Tem aquele outro também, esse material. Esse é 100% algodão. E esse é colíster. Ah, tá. Esse aqui é 100% algodão. Esse é poliéster. Mas esse não tem mãe e filho, né? Esse não vai ter mãe e filho. E esse de poliéster tá quanto? Esse tá 12 mil. 12? Sim. Qual o tamanho? Esse aí vem do 4 ao 10. Do 4 ao 10. Olha o unicórnio aqui de novo. Fofinho. Olha essa de pescador. Uma graça vermelhinha. Com aplicação da calça, do pijama, na blusinha. Fofirinha. Desse de maria de cor. Oi? Infantil. Ah, esse que idade que é? Esse é desse daqui. Ah, tá. É aquele ali que tá no manequim, poliéster. Aqui tá 12. Do 4 ao 12, isso. Até 12 anos? Até 10 anos. Até 10 anos. É 12 reais. 12 reais. Uhum. Ó, unicórnio cordeiro rosinha. Unicórnio branquinho. As camisolas pro size. Tem florzinha azul. Tem fundo azul marinho também, né? Cordeiro rosinha. E essa daqui tem várias estampas, né? Bonitinha. Tem. Tem assim. E da manhã. Ah, que gracinha, gente. Ó, que bonitinha. Essa de 15. Tem de menino também. Aham. E aquele... Que que é esse? Fantasia. O que que é aquele ali? Fantasia. Fantasia? Do que essa daí? Fantasia sexual. Fantasia sexual. Quanto tá essa fantasia sexual? 25. Tem luva, cropped e calcinha. Luva, cropped e calcinha? Isso. E esse pijaminha? Esse tá 20 reais. 20 reais. E esse pijama de... Esse tá 25. Comprido. Ele é poliéster? É, poliéster. Aí aqui vai ter um monte de... Ah, esse é um sim aqui. Deixa eu ver se é um sim. Esse é quanto? Esse é 15 reais. 15 reais. Liganete. Baby doll, né? Isso. Aí tem PMG. PMG GG. GG. Esse é o que a gente viu. Esse também você mostrou. Esse de alcinha. Ah, que bonitinho. E esse quanto? Esse é 21. E o material? 100% algodão. Ah, tá. Eu... Ai, logo eu dormi. Aham. Esse é o rostinho, igual o que a gente mostrou. Esse também é desse. Esse que eu mostrei também. Esse daqui é esse shortinho. Esse é quanto? Me segue 20. 20. Isso é aquela calça batida de sério. Uhum. Ele tem essas camisolinhas aqui transparentes. De 8 reais. 8 reais. Camisola transparente. Espera um pouquinho que desculpou a câmera. Ah, tá. Certo. E do outro lado, o que é cueca? Esse é uma fantasia também. De noiva. Ah, noivinha? É. Vai ter o quê? Vai ter o bórezinho? E o que é isso aqui? A liga? Tá a liga. Hum. Só isso? É. Uhum. E aqui atrás? Isso aqui é uma cinta. Uma cinta. Quanto tá essa noivinha aí? Essa noivinha aqui tá 20. 20 reais. Tá. Então, pijaminhas gostosinho. Mãe e filha. Mãe e filha. Pescador. Precinho bom. Beijão. Beijos. Até o próximo. Tchau. Tchau.